Olá a todos! Hoje vamos fazer mais um unboxing. Neste unboxing temos aqui um kit eletrónico acabadinho de chegar. Este vai servir para fazer algumas experiências e alguns projetos que também irei colocar mais tarde no canal. Então vamos começar por abrir. Temos um servo. Vou abrir. Então, aqui está o servo. Temos alguns acessórios para o servo. Vou pôr aqui de lado. E aqui temos o LCD 1602 com o fundo azul. Aqui temos vários componentes eletrónicos. Vou abrir para ver o que é que temos. Aqui temos dois diúdos 1N4001. Estes são diúdos retificadores. Aqui temos dois diúdos 1N4728. Temos dois fitos IRF540. Aqui temos dez botões de quatro pinos. Temos dois RGBs. Um buzzer. Temos um sensor de temperatura, também conhecido como photocell ou LDR. Aqui temos o potenciómetro. Temos um sensor sphere. Desc mansão deseven radio iletrónico. Aqui temos temos um subunitivo ou Righto, ou Tilt Switch. Temos um relé de 6 pins e dois pinos. Aqui temos dois transistores NPN2N2222, um sensor de temperatura LM35 e seis LEDs, dois verdes, dois amarelos e dois vermelhos. Aqui temos um pack de resistências. Vamos então ver que tipo de resistências aqui temos. Temos resistências de 2.2 kOhm. Resistências de 10 kOhms, 1 kOhm, 2.2 kOhms, 220 ohms, 1 megaohm, 4.7 kOhms, 100 ohms, 100 kOhms e 330 kOhms. Cada pack de resistência traz 10 resistências. Continuando a ver o kit, temos uma pequena breadboard, Temos também alguns cabos, conhecidos como jumpers. Temos uma borda universal e, por fim, temos um conjunto de 40 pins, também conhecidos por headers. Agora, mostrando o kit completo temos. E é tudo. Espero que tenham gostado e obrigado por terem assistido. Metam gosto, comentem e subscrevam o canal.